Foi inaugurada hoje a Unidade Básica de Saúde Fluvial de Manicoré, no Amazonas. Ela vai levar atendimento a mais de 28 mil moradores de 230 comunidades ribeirinhas. A população vai contar com atendimento de enfermagem, médico, odontológico, vacinação e realização de exames laboratoriais. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a segunda embarcação do tipo. A primeira foi inaugurada no município de Borba, também no Amazonas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explicou por telefone o papel das Unidades Básicas de Saúde Fluvial. Essas unidades fazem parte da Política Nacional de Atenção Básica, que adequam à realidade da população brasileira que vive em situação de mais difícil acesso por viver nas regiões ribeirinhas, respondendo à especificidade dessas regiões e assim garantindo a saúde e qualidade a essas populações locais.